Nota dos diretores e vice-diretores do setor da UFPR em defesa da Universidade Pública Brasileira. As ações recentemente levadas a cabo pela Polícia Federal, junto a diversas universidades federais, são uma clara estratégia de desmoralização pública dessas instituições e merecem o nosso mais veemente repúdio. Os diretores, vice-diretores, diretoras e vice-diretoras dos setores da UFPR, nos somamos às diversas manifestações da comunidade científica, acadêmica e cultural brasileira e internacional em repúdio a essas ações. As universidades públicas no Brasil são responsáveis pela quase totalidade da pesquisa científica produzida no país, bem como pela formação de profissionais competentes, pesquisadores de gabarito, por reconhecidos projetos extensionistas e de inclusão social. Estratégias como a condução coercitiva de seus dirigentes, desrespeitando o direito constitucional da presunção de inocência, sem sequer a indicação da eventual denúncia, não só excede em força e sanha persecutória, como também viola as garantias e direitos individuais em um Estado democrático. Dessa forma, não é só a universidade pública que está em risco, mas também o Estado de direito e, ao fim e ao cabo, a democracia. As universidades públicas vêm sofrendo com o contingenciamento e corte drástico de verbas para a educação, ciência e tecnologia. Várias estratégias têm sido implantadas pelo governo federal para o desmonte das universidades públicas, redução e congelamento do orçamento, mas, ainda assim, as universidades públicas demonstram sua eficiência acadêmica e científica. Assim sendo, o recurso do atual governo tem sido não só reduzir a míngua às universidades públicas, mas desmoralizá-las publicamente em lances midiáticos que têm ampla repercussão, mas cuja reparação não ocorre com a mesma intensidade ou publicidade. Retomamos aqui as considerações apresentadas na nota do magnífico reitor, professor doutor Ricardo Marcelo Fonseca, de 6 de dezembro, a respeito dos ataques contra as universidades públicas brasileiras. Cito. Em pouco menos de um ano, quatro das maiores universidades federais do Brasil o URGS do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Catarina e a UFPR sofreram impactantes operações policiais com a quantidade de agentes, geralmente acompanhados de auditores do órgão de controle, suficientes para um conflito armado. Um desses casos, como todos sabemos, teve um fim trágico, o do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelia de Olivo. Defendemos a transparência nas ações administrativas e no trato com o patrimônio público, mas somos intransigentes na defesa da condução responsável das investigações. Precisamos nos perguntar a que serve essa espetacularização. Meros indícios mobilizam aparatos repressivos, desproporcionais contra as universidades, enquanto flagrantes explícitos de políticos são relevados. Porque não se destacam na mesma proporção os grandes feitos das universidades públicas. Há muitos interesses em jogo, inclusive o de grupos econômicos favoráveis à privatização do ensino superior. O momento é de resistir ao desmonte e aos ataques e defender a universidade pública, gratuita e de qualidade. A universidade pública é um patrimônio e um direito do povo brasileiro. Vida longa à universidade pública brasileira, vida longa à UFPR. Obrigada. 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 Obrigada.